DJ Lex, ou Moral de Tapa e Suma? Essa mina é o terremoto e a bala é a estrutura Pulsa a bunda, pulsa a bunda A partir de agora o neto controla tua bunda Se ele é lata, tá mandando e vai controlar tua bunda Bunda, 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 bunda Só o aquecimento, mulher Bunda, 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 bunda Parou, por quê? Parou, bunda, 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 bunda Bunda, 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 bunda Calma, calma, calma Mais uma produção do Mano Neto Deus me livre, socorro Esse é o novo aquecimento, só pras novinha maluca Esse é o novo aquecimento, só pras novinha maluca Então vai, pulsa a bunda, pulsa a bunda Pulsa a bunda, pulsa a bunda, pulsa a bunda Essa mina é o terremoto e a bala é a estrutura Essa mina é o terremoto e a bala é a estrutura Então vai, pulsa a bunda, pulsa a bunda Pulsa a bunda, pulsa a bunda, pulsa a bunda A partir de agora o neto controla tua bunda Se ele é lata, tá mandando e vai controlar tua bunda Bunda, 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 bunda Salve aquecimento, moleque Bunda, 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 bunda Parou por quê? Parou por quê? Bunda, 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 bunda Bunda Bunda